Isso que às vezes dizem que não se faça proselitismo, deixa cada um na sua religião, porque cada um tem o seu Deus, não é o que Jesus fez. Ele não deixou a samaritana no povo dela, com o desvio dela, ele procurou a ela e lhe disse a verdade. Lhe fez compreender a verdade. E qual é a verdade? Ah, padre, mas quem disse que nós estamos com a verdade? Nós não estamos com a verdade. A verdade está conosco, porque a verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós quisermos conduzir alguém ao Pai, é por esse caminho, por essa verdade que nós devemos conduzir as pessoas. Vamos fazer apostolado sim, diz aqui no Evangelho, antes de tudo pelo testemunho da nossa vida. A gente tem que fazer apostolado fora, de trazer as pessoas para a igreja.